E olha, ontem inclusive nós mostramos o vídeo que a Paula, que mora em Auriflama, mandou aqui pra gente no SBT Interior, ela fez imagens de um terreno bem pertinho da casa dela. Olha só pra gente relembrar, o terreno aí tinha lixo, entulho, o mato tava crescendo, que tava tirando o sono de muita gente ali que tinha que conviver com aquela situação terrível, né, que a gente tá observando muito bem. Olha só como é que tava sujo, quanta tranqueira que tinha no local. E servia inclusive, né, de criador pra animais peçonhentos e também larvas do mosquito Aedes aegypti. Um vizinho, nada, nada desejado, ninguém quer ter um terreno numa situação como essa, viu? Mas olha que legal, minha gente, no mesmo dia que nós mostramos, a prefeitura atendeu o nosso chamado e foi limpar o local. Conta pra gente, Paula. Finalmente, o lote foi limpo agora, estou muito feliz. Mostrando que não tem mais sujeira, nem na frente, nem no fundo. Tudo limpo. Que bom. Estou muito feliz de ver que realmente valeu a pena fazer essa denúncia. Que bom, Paula. A gente também fica feliz de ter ajudado os moradores de Auriflã. A prefeitura falou pra gente que o dono desse terreno já tinha sido notificado, por isso foi multado agora. Agora, somando a multa dele, mais o trabalho de limpeza que foi feito pela prefeitura, o proprietário da área vai pagar cerca de R$ 600,00. Ou seja, não compensa deixar terreno sujo não, né? Então agora sim, coloca o carimbo pra gente, Fabão. Mais um caso resolvido pelo nosso SBT Interior. E agora é assim, a gente mostrou o caso. Traz a solução. Carimba resolvido na tela, porque a gente quer mostrar pra você que dá resultado, viu? Quer participar também, tá com problema no seu bairro, na sua comunidade? Manda um zap do povo. 18-991-453-155. 18-991-453-155. Tô aqui te esperando, viu? Esperando a sua participação. Faça vídeo, mande fotos que a gente manda pro ar.